Quer fazer uma renda extra em casa? Descubra como fazer panetone artesanal e ganhe muito dinheiro nesse final do ano. Primeiro comentário desse vídeo tem um link, clique e confira. Ariês, horóscopo do dia para o segundo dia. Ariês, impulsione a carreira, associações, parcerias e alianças ganharão impulso no dia de hoje. Ganhe visibilidade e prestígio, você poderá sim firmar bons negócios, conquistar novos espaços. O dia terá abril estratégias certeiras, conte com o poder da conquista e abra novos caminhos. Ariano, bom momento também para ser jurídicos e de documentação, planeje viagens. Ame seus pais, sua vida e seus amigos. Seus pais porque são únicos, sua vida porque é curta demais, seus amigos porque são raros. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta esse vídeo! Tauro, horóscopo do dia para o segundo de Tauro. Taurino, encerre processo do passado, começa uma nova fase mais gostosa, com confiança nas relações e ambiente social agradável. Mudanças virão para melhor, planeje bom momento para formalizar uma associação ou iniciar uma atividade em outra localidade. Decida uma viagem, dê sabor, aventura, vida. Desejo, liberdade, inspirarão novos planos, poder em alta. Superar não é escolha, é necessidade. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Gêmeos, horóscopo do dia para o sigo de gêmeos. Dia agitado, com excesso de demandas, o trabalho e nas relações. Vá direto ao ponto, abre, vim, conversas, notícias e informações. Chegarão de vários lados simultaneamente. Determine prioridades e não disperse, não procrastine. Manter o foco e a consideração no que estiver fazendo. Agilizará resultados, casamento em alta. Troque confidências e reforce a cumplicidade com a pessoa amada. Geminiano, que a vontade de ser feliz seja maior que o medo de se machucar. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Quer fazer uma renda extra em casa? Descubra como fazer panetone artesanal e ganhar muito dinheiro neste final do ano. Primeiro comentário deste vídeo tem um link. Clique e confira! Câncer! Horóscopo do dia para o sigo de câncer. Negociação de contrato, decisões de investimento e aquisições. Movimentarão a área financeira e o trabalho. Hora de dar um passo maior na carreira e concretizar projetos. Canceriano, ação do coração também estará presente. Aprofunde um vítulo especial e comece uma fase de maior segurança e harmonia no amor. Poder de conquista em alta. Se estiver solteira, pode sim, talvez, nesse dia lindo, iniciar um relacionamento apresentado por um amigo, tá bom? Seu sorriso pode mudar o dia de alguém. Pense nisso! Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Leão, horóscopo do dia para o sigo de leão. Com a lua em seu signo, necessidades pessoais virão em primeiro lugar. Hoje, assuntos de família e casa cobrarão decisões e iniciativas premeditadas, não. Pense bem antes, hein? Converse com filhos ou par. Planos de viagem e de mudanças ganharão riqueza de detalhes. Finalize impediências do passado e realize sonhos. Carreira com inovações. Diversifique atividades. Desculpa, prazeres diferentes. Pra você, meu ser de luz de leão, nunca deixe de lutar por medo de errar ou de se machucar. As feridas com o tempo se curam e as oportunidades nunca voltarão. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Virgem, horóscopo do dia para o sigo de virgem. Amplie o diálogo com familiares e discuta novos planos. Hora de organizar a casa, os sentimentos e pensar mudanças e concretizar projetos parados. Distrações e devanios também entrarão no menu do dia. A rotina exige trabalho, será compensado com momentos de relaxamentos, fantasias e conversas divertidas com a pessoa amada. Adoro! Sonho alto, encontre quem você deseja. Viver não é esperar a tempestade passar. É aprender a dançar na chuva. Pra você de virgem, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Quer fazer uma renda extra em casa? Descubra como fazer panetone artesanal e ganhar muito dinheiro neste final do ano. Primeiro comentário deste vídeo tem um link. Clique e confira! Libra, horóscopo do dia para o sigo de Libra. Converse motivadoras com a equipe e os amigos manterão o astral em alta. As comunicações estarão abertas. Brilhe em reuniões, entrevistas e apresentações de ideias. Vai irá também ingressar em novos grupos e explorar ambientes diferentes e relações. Descubra novidades e movimentos e negócios. Conquistas financeiras no dia de hoje podem acontecer. Talvez alguém te procure indicado por um amigo. Libriano, colecione momento, não coisas. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Escorpião, horóscopo do dia para o sigo de Escorpião. Boas notícias na área financeira. Impulsione a carreira com o projeto que estava parado. Você poderá firmar um contrato e aumentar os rendimentos. Basta você querer. O dia terá sucesso nos empreendimentos. Invista na imagem profissional e ganhe projeção. O orçamento ficará, sim, equilibrado nas próximas semanas. Negociações comerciais serão positivas. Adminência as pessoas. Investimento em patrimônio. Com visão no futuro, no amor. Muito beijo na boca e tapa na bunda. Seja a mudança que você quer no mundo. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Sagitário, horóscopo do dia para o sigo de Sagitário. Fique de olho nas oportunidades financeiras de uma viagem ou mudança para outra localidade. Objetivos pessoais ficarão definidos. Começa um novo sigo de vida. Realize um velho sonho. Hora de diminuir o estresse, relaxar e embarcar em novas experiências. E descobrir prazeres, sentimentos generosos, sintonia com a família, alimentarão o coração. Acerte documentações atrasadas. Para você de Sagitário, meu ser de luz, comece o dia com foco em coisas boas. Você é quem faz seu dia um dia feliz. Seja como um fotógrafo, captura as melhores imagens. Delete o que não presta. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Quer fazer uma renda extra em casa? Descubra como fazer panetone artesanal e ganhe muito dinheiro nesse final do ano. Primeiro comentário desse vídeo tem um link. Clique e confira! Capricórnio, horóscopo do dia para o sigo de Capricórnio. Sentimentos profundos e moverão a família e o amor. Clima índico e privacidade e troca de confidências trarão sensação de proteção. Avalie investimento e pense em mudanças. Novos modelos de negócio serão atrativos. Analise com calma, tá bom? Novo visual e looks originais surpreenderão você hoje. Poder de atração e alta. Com Vênus em seu signo. Novas relações amorosas à vista. Se você estiver solteiro. Não há dias cinzentos. Para quem sonha colorido. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Aquário, horóscopo do dia para o sigo de Aquário. Transforme dinâmicas do passado e renove os sentimentos. Dia de muita emoção e troca de significativas com equipe, amizade e o par. Espece seu carinho e gratidão com gestos generosos. Fortaleça laços afetivos, tá bom? Clima romântico e acolhedor. Intensificará o amor, compartilhe sonhos, pense coletivamente e amplie discussões nas redes. A união faz a força aquariano. Meu ser de luz, confie em quem te dá confiança. Ame quem te dá amor. Cuide de quem cuida de você. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta este vídeo! Peixes, horóscopo do dia para o sigo de Peixe. Saúde pedirá cuidados e momentos de relaxamento. Evite assumir compromissos extras hoje. Novidade, trabalhos, perspectivas positivas na área financeira manterão o astral em alta. Firme o contrato profissional. Negociações financeiras caminharão positivamente. Decidam a viagem com amigos. Convites e propósitos atraentes anunciam fase animada na vida social. Não fique esperando o futuro para ser feliz. Faça do presente a sua alegria. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Quer fazer uma renda extra em casa? Descubra como fazer panetone artesanal e ganhar muito dinheiro neste final do ano. Primeiro comentário deste vídeo tem um link. Clique e confira! Clique e confira!